Música Olá caros companheiros, sou seu amigo de todas as horas, P.M.Pedro. Hoje venho aqui introduzir-vos a uma história cheia de aventura, ação e caminhoneiros em mais um episódio de HG Relâmpago. Opa! E aí pessoal, feliz falando sobre o vídeo de Minecraft Relâmpago! Dessa vez esse vídeo aqui vai ser tudo subindo muito rápido, galera. Acompanhe aí galera, eu sou o C.M.Pedro e o Fênix. Isso aí, sou o C.M.Pedro aqui no KG, Minecraft KG, entra aí, o link tá na descrição, o link é com o Fênix, se você ganha chimbas, quando você entrar no link, a gente vai pegar aqui a KG, a gente vai conseguir, vai ser relâmpago, porque a gente vai colar e botar as melhores partes. Ah, começou! Não vai se divertir, ninguém vai se divertir, não vai se divertir, mas vai se divertir. Tá, o nosso objetivo aqui no começo é você pegar cogumelos bem rápido, C.M., você tem que ser veloz. Muito caros, muito cugumelo, mais lá de cogumelo. Cugumelo, cugumelo, como... Caraca, quanto cagumelo você tem de cá para você, meu amigo? Eu tenho três cagumelos de vermelho e... Peraí, eu tô de novo. Eu tenho três cagumelos de vermelho, de cinco marrons, de seis marrons, de sete marrons, de vànguês marrons, de vànguês marrons. Nossa senhora, eu nunca fiquei tão feliz de achar duas galinhas na minha vida, mas fora essa galinha, eu tenho que pegar como ela. Se abre, eu descobri uma nova tática de você pegar a árvore sem que os inimigos te matem. Que te roubem. Você vem por cima. E tem um desgraçado que veio por cima junto comigo. Se abre, te fala o seu guardanapo, eu vou ficar junto com você e eu jogo no começo. Ai, Jesus, deixa eu ver. É, menos 185, 40. 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 Não, não, venha! Seabot, me diz que você tá matando esse ser humano. Eu morri. Eu tô... Eu tô bem isolado, na verdade, tá bem bom. Se eu achar uma caverna... Eu tô numa dica pra me coisar aqui. Se eu achar uma caverna, é GG pra nós. Que que ele, que que ele, 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 que ele. Seabot, é o seguinte, muitas pessoas se indagam. Por que que Seabot não faz histórias? Então Seabot, faça uma história. Ouça uma história... Eu tenho que fazer uma história agora. É, não, as pessoas se indagam. Exatamente, as pessoas se indagaram. A prova é a seguinte. Era uma vez um grupo de aventureiros. E eles... E eles estavam andando na rua. Na verdade era um caminhoneiro. E esse caminhoneiro, então, ele entregou um pacote para um homem. Mas esse homem, ele não suspeitava que esse caminhoneiro era um polimórtero. Esse caminhoneiro, no momento que ele entregou o pacote, ele começou a levar o pacote, que era os aliens, para Deus. Ah, entendi. Para Deus, para Deus, entendi. Então, ele começou a levar os aliens para Deus, só que os polimorfos não queriam deixar isso acontecer. Então o que aconteceu? Um homem que se transformava em um lagarto, começou a seguir esse caminhoneiro que estava levando os aliens para Deus. Meu Deus, imagina essa cena. Eu imagino. Então, o que acontece? Ele chegou muito perto de Deus. E o que aconteceu? Nessa situação, eu já dei um jump cut assim de história. Nessa situação, o que aconteceu? Havia um alienígena com três pessoas dentro dele. Nossa. Três pessoas dentro do alienígena. Então, aí você... Exato. Eram três personalidades, mais um homem que se transformou em um canhão de nazistas, contra o caminhoneiro que estava levando os aliens para Deus. E o que aconteceu? Esse alien, ele foi até Deus e beijou o Deus, se tornando Deus. E esse é o fim da história. Infelizmente, após o alien se tornar Deus, ele explodiu e o novo mundo gerou com apenas um caminhoneiro no planeta andando por aí. Que impressionante. Essa história realmente é fantástica. Tudo que sobrou então foi o caminhoneiro. Exato. E o planeta? E seu caminhão? E seu caminhão? E seu caminhão, exato. Olha que coisa, que história fantástica. Eu achei uma caverna em... Eu achei uma caverna em... Eu achei uma caverna em 150. Ela é boa! Então eu vou pra aí. Ela é ótima. Ela é magnífica. Eu tô apaixonado por ela. Que caverna linda. Meu Deus do céu. Nossa senhora, que bom. Ela é linda mesmo, então. Tem um... Posso pedir em casamento. Tem um The Flash. Não, The Flash não. Sempre tem The Flash pra batalhar com a gente. Sempre tem o The Flash. Sempre tem o The Flash! Sempre, qual... São as suas coordenadas? Tem 50, 150. 150, 150. Estão indo pra aí. Corre, corre, corre. Eu tô pegando pedra já. Estou chegando, estou chegando. Estou quase lá, estou quase lá. Estou chegando, estou chegando, estou quase lá, estou quase lá. Estou chegando, estou chegando, estou quase lá, estou quase lá. Estou chegando, estou quase lá. Sempre, já tenho uma notícia pra você. Estou chegando, estou quase lá, estou quase lá. Tem uma pessoa morta aqui do meu lado. E junto com ela tem uma torre. Passei reto a torre. Ignorei a torre de otário. Trouxa. Isso, boa, boa. Corre pra cá. Vamos pegar ferro, vamos pegar muita coisa. E aí a gente vai comer uma torre. Cheguei! Aê! Olha só, temos aqui dois inimigos. Tem muito ferro aqui, cara. Se a gente falar pra eles que eles vão ter que morrer. Aí eles vão atacar a gente. Você tá pronto pra uma guerra? Eu... ainda não. Deixa eu fazer um espaço de ferro que aí eu fico pronto. AI! AI! Pera aqui! Será que Fênix conseguirá tomar a sopa no último momento? Será que Selbit conseguirá terminar a sua espada e matar esse intruso? Será que o caminhoneiro sobreviverá no novo planeta? Desculpa no próximo episódio de Hardcore Games. Tchau! 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 Tchau!